O povo do canal Raízes do Sertão, mais um vídeo aqui pra vocês, o vídeo que vocês gostam, né? Vídeo de faxina, só que um do jeito bem, bem, bem mais diferente, né gente? Vocês gostam, mas eu não gostam não, galera. Como eu estou de repouso absoluto, o Raízes do Sertão vai fazer a faxina mais grossa, eu vou só limpar algumas coisas e vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a rotina de casa. Roda pra vinheta. Vamos começar, né? Eles que não gostam, mas tem que fazer, né? É, tem que fazer, né? Tem que fazer porque meu negócio é futebol. Mas tem que ajudar a rainha, tem que ajudar a rainha, vamos ajudar a rainha e vamos, 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 bora, 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 bora. Deixa eu bater essa geladeira aqui, galera, que ela é baixa demais no alcance. Ah, aí eu que sou mais alto, aí canso. Vai subir. Mais um que ele... Vem aqui, ó. Aí dá tudo certo, galera. Tem que fazer a faxina. Ajuda aí suas patroas aí na... Na hora, no momento que ela não pode fazer, é tudo aí, galera. Ó, deixa o like aí, galera. Deixa o like aí, galera. Tem que passar os vestidinhos. É. Passar aqui o detectador aqui no coronavírus. Ó, como que ajuda a mulher? Até a geladeira aqui, galera, tem que ser detectada aqui que é para não pegar o coronavírus. Tão vendo aí, né? A gente abre praticamente o dia todo, né, galera, aí? A gente tem que passar um... Vou achurar aí que aí logo. Vou tentar fazer o mínimo possível. Depois o absoluto não permita fazer muita coisa, não. Mas eu vou tentar terminar de limpar aqui essas coisas. E o rei tentando vai lavar a casa, que é mais... Ó, tá. Não, espalha aqui não é para fazer as coisas, não. Espalha aqui é para casa. Pode ir para mais, sim, que eu vou te dar. Olha, boa. Primeira. Olha. Domingão aqui, parte aqui na nossa... O meio de cabana aqui. Cabana. Cabana. Não é uma casa, não? Hã? Não é uma casa, não? Faz. Tô me reza aqui, não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Legal. Está passando álcool gel no visual da televisão galera. Vai pedir para a música sentar. Ele está passando é esse aqui menino. Está passando é, veja. É vidro. Está passando vidro no vidro ali galera. Acompanha aí. Deixa o ladrão aí, olha. E é assim. Já não é isso dia já. Na verdade ela não é isso dia não, eu fui acordar no slide. Eu tive que acordar ela, galera. Você acordar lá para morrer óleo. vai tomar o seu café com leite e vamos cuidar não foi a pegar os preparativos não foi não foi eu perguntei que eu vou fazer já que eu não posso sair nada foi ela perguntou mais eu falei ó se você levanta a tomar seu café com leite e vai pegar fazer os preparativos para nós fazer higiene na casa e aí estamos aí galera ela vai pegar os preparativos que é como é que chama esses produtos aí enfim galera os produtos de passar né nos móveis aí é no piso da casa e aí você acompanha nós aí estamos juntos agora embora e aí a gente vai ficar aqui tá Quando eu estou bem, ele que me ajuda. Quando eu estou decadente da situação. Eu ajudo ele. Eu ajudo ele. Eu ajudo ele. Você não está errada não. 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 Eu acabei de dizer ele agora. Foi. Eu acabei de falar ele agora. Quando eu estou decadente. Quando tu está decadente, tu ajuda aí. Eu ajudo. É, ajuda. Ajuda sim. No mínimo possível. Eu ajudo. É. Eu ajudo. É, ajuda sim. Não, não, não. Você acha que eu dou misto ao sangue? Eu acho que não. Eu nem dou misto ao sangue, nem aqui essa região, que é a que mais dói, né? Tu dói assim uma coisinha? tem um efeito, tem um efeito? Eu acho que você vai virar aqui, então eu vou virar aqui. É uma patina, é uma patina. O que é a terra? O que é que estamos fazendo aqui na casa? Está dando uma zentania que está deixando sua terra. Não sei a cara de você, né, rapaz? Que conta de ter que dormir. Ah, que engraçada. O que é uma dona de pote? Vou jogar a ponte aqui do pote. Tem que trocar com a minha filha, galera, desde hoje. Olha aí, você acha que a gente não queria ou o que? A ponte de pote aqui é mais claro. Aqui é assim, galera, a casa. No cinto. Nessa época eu pego uma poeira aqui. Não é brincadeira, não. Aí quem só tem tempo no domingo? Aí como a gente só tem tempo no domingo, é... A gente... Tira só o domingo para fazer aqui a... Quebra gaia aqui no morro. E já tudo certo, galera. Tudo certo. Olha aí. É isso aí, galera. Oi galera, eu vou fazer um cenário aqui Cenário de amor Não, de amor não Não, eu vou fazer um cenário de amor Ela é da minha princesa, fica alegre toda hora Olha galera, eu gosto demais dessa mulher Bem pequenininha, mas é bem cheirosa É o amor, velho, né não? Como foi que o Fernando já montou isso? Ah, me sentei galera, tô ficando todo cansado Nem eu que tô bucho dele, três meses tá aqui Nem eu tô doido É mesmo É mesmo, tá três meses Guarda aqui esse bicho, por favor Galera, serviço de casa galera, é É muito melhor na roça, muito melhor na roça É aqui, teatro Vou botar isso aqui, aqui, agora? É, lá Vai deixar até tirar aqui, né? Então vai lá, rapaz, não faz Vira aqui de lado, ó Tá uma coisa tão ingênua Vira 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 Minha vida é andar por esse país Pra vencer o dia, descanso feliz Sentindo recordações Da terra onde nasci Andando pelo país Vira Nossa, como a pesar O venador é lá, vai até a vida? Vira 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 É isso aí, galera Vocês irem aí, né? Agora tem que tirar a coelha daqui Pra poder não ver se ela tá valendo Porque Eu tô estranhando Esse homem tá tão feliz desse jeito hoje É melhor feliz do que é triste, né? Vira Minha vida é andar por esse país Pra vencer um dia, descanso feliz Sentindo recordações Da terra onde nasci Andando pelos sertões Isso aqui é muito caro do que é uma passada Pega ali, eu vejo é normal Onde é que tá? Tá lá dentro da casa Guarda Passar isso aqui, ó Passar isso aqui, ó É, tá galera Guarda isso aqui Porque isso aqui é bastante caro pra passar aqui Passar o beija-gold mesmo Já tá dando energia aí Já tá dando energia aí na... Agora ele vai varrer de novo, galera Tá proibida de varrer De passar pano De pegar embaldo Se abaixar e subir Olha o negócio pra ficar Mas é pelo bom motivo, galera Não reclamando que pelo menos eu tô com saúde Deixa eu ver o que é um vento do lado Ó, deixar aqui o beijo Isso Fala em algum lado Pra ele ficar com o dedo aí Bota pra arrombar Me fala no outro pote Bota pra arrombar aí No vento do lado Deixa eu ver esse pote Pra poder Deixar com o furo aqui É só botar lá Aquele espalho da tua Eu vou até com água Daqui a pouco Deixa até com o ar É uma coisa linda É aquela arrumação De tua mãe mesmo Pô, solta pra eu cortar Dela, Maria É só que ela faz umas coisinhas erradas Mas até é boa demais Aquela solta A gente vai ouvir o desenho Que ela vai dar um carão vivo É, minha parte já tá rinei, né? Minha parte já tá rinei aqui, galera Eu vou esperar ele lavar E a minha... Olha, eu não comecei E a dele nem começou ainda Já foi ajudar eu a fazer Será que a Correia do Sertão Merece um like aí? É, minha parte já tá rinei aqui É, minha parte já tá rinei aqui Amém Tá rinei aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí tá bom galera eu tô puxando aqui a gente freguei agora eu tô puxando né aí a gente tá ali fora só me pegando aqui meu trabalho nós vamos ajudar as companheiras aí Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.